Oi gente, bom dia meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer um pudim top, viu? Depois que eu aprendi a fazer desse jeito, eu não faço mais de outro. E também outra dica, né, por seu natal, pra sua ceia. Eu já fiz um manjar, vai estar aqui no card, é só você apertar que você vai lá e você vai ver. Maravilhoso, fácil, tão simples de fazer e é bom, né? Segunda opção, por sua ceia, por seu natal e pra vida, né? Porque sobremesa sempre é bom, pra visita, no dia de domingo, pra sua família, aniversário, tudo, né? Então não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, viu? Porque amiga de verdade ajuda a outra, tá certo? Um beijo, viu? E vem comigo pro vídeo. Coloquei a xícara de açúcar e aí já derreteu, eu vou estar colocando água quente. O fogo baixa. Aí tá esse estorrão, aí vai derreter. Aí quando derreter, a gente coloca na forma. E depois a gente vai tá fazendo a receita do pudim. Tá certo? Não tem segredo nenhum. Deixei, derreteu uma xícara de açúcar e agora eu coloquei uma xícara de água. Eu boto de olho mesmo. Aí se você quiser medir, você mede uma xícara de água. E é bom água quente, viu? Porque se você botar aqui água fria, é um estouro que dá, dá até medo da pessoa se queimar. Então sempre é bom você derreter e colocar água quente. Aí tá sendo esse estorrão aí, mas aí vai derreter. Daqui a pouco eu volto pra estar mostrando a vocês a receita do pudim, tá certo? Então, gente, tem a baunilha também, mas essa aqui é a opção. Se você não tiver, você não coloca, mas é bom, né? Colocar um pouco pra quebrar mais o gosto do ovo. Mas tudo bem, se não tiver também, vai fazer assim também. E o pastor de iluminado que eu vou mostrar a vocês. Tem que botar na forma. A minha forma tá aqui, ó, com a calda. Aí tô deixando ali agora esfriar. Calda linda. Tá vendo? Deixa aqui reserva. Vamos pra receita. Aqui na peneira, vocês vão botar o ovos. E vai peneirar. É por isso que eu isso é você. Se vocês tiverem baunilha, coloca. Se não, não precisa tanto não. Porque a gente vai peneirar, né? E aquela película da gema já vai sair. Porque a bolinha já dá um gostinho bom, diferente. Você vai passar aqui. Essa zoadinha não liga não, porque é da chaleira. Esquentando a água que eu coloco ali na panela. Tá vendo? Aqui a película. Isso aqui que dá o gosto forte na gema, né? Mas se você tiver baunilha, coloca. Se caso não tiver, não coloque não. É porque a baunilha dá um gosto, né? Diferente. Olha, pronto. Aí esse negócio aqui a gente descarta, tá vendo? Aí botei a gema. Agora eu vou colocar o leite condensado. Eu vou colocar o leite condensado. Aí é pra abrir ao contrário. Ali pelo fundo, ó, gente. Pelo fundo, eu não consigo abrir, não. Agora tá colocando. Olha aí que eu vou raspar, né? A gente tá nem rica, né? Ela tá deixando... Ela tá deixando... Deixa o leite condensado aqui. E foi uma nova só muito grande. Essa aqui. E aí ok. E aí... E aí... E aí... aqui eu coloco um descondensado, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, né? Ah, essa aqui deu certo! Não sei por que vocês aqui não veem aquele negócio de puxar, como foi meu marido no mercado, é diferente esse. E é tão apertadinho que eu poderia botar uma colher grande. Agora eu vou colocar 300 ml de leite, aqui tem 405, vou medir por aqui mesmo. Vou colocar uma lata... Ah não, tem mais, né gente? Deixa eu botar aqui mesmo, viu? Eu vou botar mais um pouco. Aqui tem 405, olha, vai botar aqui para passar. E agora é só mexer. Botar a baunilha, né? E assim fica muito bom. Fica cremoso, fica uma delícia fica esse pudim. Mas se você quiser, se você não colocar a baunilha, quiser dar uma peneirada para o fogo, botar na forma do pudim, você peneira de novo. E eu não preciso não, porque eu peneirei e botei a baunilha, aí tá muito bom. Mas se você quiser, você peneira de novo. Nesse pudim fica maravilhoso. Faça, depois me diga aqui no comentário, se achou esse pudim. Porque eu amei, viu? Depois que eu aprendi a fazer desse jeito, não posso mais de outro. Porque antes eu botei no picador, botava três ovos com as claras e tudo. Mas esse daqui, minha filha, é muito top. Esse pudim chique. Tá muito bom. Aí vocês fazem o seu Natal, no ano novo. Eu já ensinei como fazer o manjá. Deixa eu ocupar aqui essa sujeira. Vou ligar o fogo. Deixa eu botar água. Vou fazer aqui nessa panela minha nova, né? Vou testar ali pra ver se... Tem que ter cuidado, viu, gente? Porque se você botar muita água, aí quando começar a ferver, aí se você não botar papel de alumínio, pode cair água dentro do seu pudim. Aí você tem que ver. Eu vou colocar ali. Se caso eu achar que vai ficar muito, eu vou e tiro mais um pouco de água. É assim mesmo, né? A receita é assim. Você vai testando, testando, até dar certo. Caramelo. Deixa eu botar mais aqui por cima, né? Olha como tá lindo, gente. Fala melhor. Olha que lindo. Tá vendo? Se você quiser peneirar, você vai peneirar de novo. O fogo iluminado tem que colocar uma parte brilhosa pra dentro da forma, porque ele esquenta mais. O fogo iluminado tem que colocar uma parte brilhosa pra dentro da forma brilhosa pra dentro da forma brilhosa pra dentro da forma brilhosa. Eu acho que ficou boa a água, não ficou muito não. Então, eu vou tampar. Deixa eu mostrar pra vocês de perto. Botei a água. Botei tipo no meio da forma. Aí, se caso secar, você vem e coloca mais água. Depois de meia hora, assim, você vem e olha. Bota um gafinho, você sai limpo, tá bom. Se não, você deixa mais. Tá certo? Aí, vou contar direitinho com os minutos, porque eu fiz uma vez até um tempinho. Não lembro se ficou meia hora ou ficou uma hora. Depois eu volto e falo a vocês. Tá certo? E mostro depois o resultado a vocês. Olha, gente, aqui o pudim tá soltinho já. Vamos desenformar. Vamos ver. Ficou lindo, viu? Ficou lindo, viu? E essa calda aqui, ó. Eu vou raspar e vou botar ali. Vou mostrar a vocês de perto. Ficou uma hora de relógio. Como ficou lindo. Tá vendo que lindeza? É porque eu não tenho mesa. Vou botar aqui pra vocês verem de cima. O fogão. O fogão. Tá vendo, gente? Que delícia. Que lindo ficou esse pudim. Eu vou cortar pra vocês verem. Tchau. Tchau. Oi. Tchau. 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 Muito bom. Tchau. Tchau. Olha, meus amores, que lindo. Eu falei pegar a colher, vou pegar um pouco desse caldo. Olha, que delícia. Muito bom, eu só faço para vocês verem. Muito bom, né? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, tá certo? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.